Música Vai, vai, vai saraca buda Vem que você gosta muito Vem que você gosta muito Vai, vai, vai saraca buda Vai só a cabuda 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 Não tô te ouvindo, me acompanhe Não tô te ouvindo, me acompanhe Tá venda morena, tá venda lourinha Tá venda pretinha, tá venda oi Vai 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 só a cabuda Vai só a cabuda Tá venda morena, tá venda lourinha Tá venda pretinha, tá venda oi Vai 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 só a cabuda Em que você gosta muito Vai Saracabuda Vai só a cabuda 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 Não tô te ouvindo, me acompanhe Tô te mandando um papo O velho não confunde O money de Garfunks É o terror do Youtube Se ligou?